Olá, população antoninense, eu sou Paloma, secretária municipal de saúde, e hoje estivemos aqui, reunidos no PSU, realizando mais uma das nossas ações, o combate ao suicídio, trabalhando essa intersetorialidade entre secretarias de saúde e secretarias de assistência social, na qual abordamos ações, relatos, através de uma roda de conversa, e buscamos trabalhar com os profissionais hoje, esse ponto da prevenção ao suicídio, pois eles, nossos agentes comunitários de saúde, o pessoal da assistência social, estão diretamente dentro das casas, dentro das famílias, conhecendo a realidade de cada antoninense. Hoje estivemos relatando um pouco sobre a campanha de setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio, em que tiveram presente como público as agentes de saúde, as visitadoras do Criança Feliz, onde a gente pôde, em uma roda de conversa, ministrada por mim, psicóloga, onde a gente pôde relatar algumas questões, em que, a partir disso, tivesse uma nova perspectiva, sensibilizando com a causa, né, e a desconstrução de tabus acerca do suicídio, em que é uma reflexão que eu deixo, né, desconstruir esses tabus e compreender mais sobre a causa, sensibilizando, tendo mais impacto com todas. Hoje, o município de Antonina do Norte, através da Secretaria de Assistência Social e Saúde, participaram de uma roda de conversa com a psicóloga Eka, para tratarmos de ações aqui no município, sobre prevenção ao suicídio, e contamos com as ACS, com as visitadoras do Criança Feliz, e com os professores do Serviço de Convivência da Secretaria de Assistência Social, para juntos traçarmos as ações em prevenção ao suicídio, como nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo.